Música Nada me faltará Quando em teus braços falecer Música Não temerás, não é porque, meu Deus, é que Sempre a Deus Música Jamais me has deixado a solas sentado por o mar Música Caminando entre sus dientes Pisando fuertemente hacia tú Música 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 Jesus, tu és meu libertador, meu amado, meu irmão, sobe por Deus. Glória, o meu irmão, sobe por Deus. Glória a Cristo Rei 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 Amém.